Olá a todos, eu sou a professora Fernanda de Ciências e nós vamos estudar hoje Máquinas Simples. O objetivo desta aula é que ao seu término, vocês estudantes consigam discutir a importância e a evolução e a aplicação das Máquinas Simples ao longo da história. Mas o que são Máquinas Simples? Máquinas Simples são ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e execução de tarefas simples do dia a dia. Como exemplo de máquinas simples, podemos destacar as tesouras, abridor de garrafas, saca-rolhas, cortador de unha, entre outros. São utensílios domésticos que facilitam a vida diária, diminuindo a força que devemos aplicar para realizar tarefas comuns. Nessa figura, nós observamos alguns objetos e todos esses objetos funcionam baseados nos princípios das Máquinas Simples. Aqui nós temos exemplos de plano inclinado, alavanca, parafuso, roda com eixo, polia e cunha. Observem ali o desenho da cunha. Vocês conhecem todos esses princípios das Máquinas Simples? Agora nós vamos estudar com mais detalhe cada um desses princípios encontrados nas Máquinas Simples. Plano inclinado. É uma superfície que forma um ângulo com outra superfície horizontal. Um exemplo de plano inclinado é a rampa. Ela facilita o trabalho de levar um corpo de um nível para outro mais elevado. Aqui nós temos três exemplos da utilização do princípio do plano inclinado. Uma figura que mostra como, provavelmente, as pedras utilizadas na construção das pirâmides eram transportadas. Uma rampa para acesso de cadeirantes e uma rampa sendo utilizada por um homem carregando uma caixa para um caminhão. A gente pode até observar que nesse caso aí do homem levando a caixa para o caminhão, a rampa foi feita por um pedaço de madeira, com um pedaço de madeira. Em todos esses casos, essas rampas estão diminuindo a força necessária para mover os objetos. Alavanca. Sobre a alavanca, Arquimedes, que vocês estão vendo ali naquela figurinha, que foi um dos mais importantes cientistas, inventores e matemáticos gregos da Antiguidade Clássica, e que nasceu no ano de 287 a.C., ele disse, Como você pode ver na ilustração aí ao lado, a alavanca nada mais é do que uma barra rígida, que pode ser de madeira, metal ou outro material, que se move apoiada em algum suporte, que a gente chama de ponto de apoio. Como exemplo da utilização das alavancas, nós temos o Shaduf, essa primeira figurinha aí. Ele foi muito utilizado no Egito Antigo para levar água para os canais mais elevados. Ele consistia de um longo mastro suspenso, com um peso em uma das suas extremidades e um balde suspenso na outra. O Shaduf, potencialmente, bombeava cerca de 100 mil litros a cada 12 horas, o que era suficiente para irrigar uma grande quantidade de terra cultivada no Antigo Egito. Também temos como exemplo de alavancas as gangorras e o martelo, quando a gente utiliza esse martelo na função de retirada de um prego da madeira. Roda. Roda é um instrumento que a gente conhece tanto, mas ele também é uma máquina simples. A roda com o eixo é um dispositivo circular preso em uma barra rígida no centro. Uma força aplicada à roda faz com que o eixo gire, o que pode ser usado para aumentar a força, por exemplo, um cabo de corda ao redor do eixo. Aqui nós temos um exemplo de rodas em um carro de boi, que até os dias de hoje ainda é muito utilizado em cidades do interior para transportar carga e pessoas. E também temos o exemplo de uma bicicleta, que é muito utilizada para transporte e lazer. Ambos utilizam o princípio da roda. Polias ou roldanas. Uma polia é uma roda com uma ranhura ao longo de sua borda, onde uma corda ou cabo pode ser colocada. Ela usa o princípio de aplicar força a uma distância maior e também a tensão na corda ou cabo para reduzir a magnitude da força necessária. Como exemplo de Polias, a gente tem a garra de Arquimedes, que está aí nesse desenho ao lado. O que é isso? Ela provavelmente foi uma arma projetada por Arquimedes para defender a cidade de Siracusa. Ela era um tipo de guindaste equipado com um gancho de metal que era capaz de elevar os navios atacantes, levantá-los parcialmente para fora d'água para logo depois deixá-los cair, danificando os navios. Aqui também nós temos a figura de um homem levantando um peso com a ajuda de uma polia. Esse homem está um pouco distante do objeto, está vendo? O cabo está distendido. E isso faz com que a força necessária para levantar o peso seja menor. Então, princípio do parafuso. O parafuso é formado por um plano inclinado disposto em hélice. A gente observa bem essa hélice nas duas figuras dos cantos. Na superfície de um cilindro. Ele pode ser utilizado para fixar duas peças ou, juntamente com engrenagens, pode transmitir movimento. Então, de novo, a gente está falando de Arquimedes. Foi mais uma das invenções dele. O parafuso de Arquimedes, ele é uma máquina que é utilizada para transferir líquidos de um local mais baixo para um ponto mais elevado. Eu acho que aí fica bem visível a estrutura do parafuso. Outros exemplos da utilização do princípio do parafuso são as tampas rosqueadas. Principalmente, aquela gente é muito comum. A gente vem em Guaraná, em garrafas de água mineral. E os sacarrolhos. Todos esses três objetos utilizam o princípio do parafuso. E a cunha? Cunha é uma máquina simples que possui dois planos inclinados. Eu acho que fica bem visível isso quando a gente observa a lâmina do machado. Ela é formada de dois planos inclinados. Ela é usada geralmente em objetos que são utilizados para dividir, cortar e prender. Como nós podemos observar aí nessa figura, nós temos o formão e o machado que são exemplos de instrumentos que utilizam o princípio da cunha. Então, gente, para terminar a nossa aula eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido. Mas, para terminar, eu vou deixar um desafio para vocês. Quero que você liste no seu caderno vamos utilizar o nosso caderno de ciências as máquinas simples encontradas na sua casa e classifique essas máquinas em plano inclinado, polia, roda, alavanca, parafuso e cunha. Então, entenderam, né? Vocês vão pesquisar na casa de vocês objetos que tenham esses princípios das máquinas simples que a gente estudou, certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos e até a próxima aula!